Aqui com Edmilson Ferreira e Raimundo Nonato Não faz calo quando a mão de um anjo aperta Como a data estava certa, botamos no chão o pé Nos calçamos de esperança, nos revestimos de fé Que a força de Deus é grande e a da gente também é A festa do parque é por Mundoquinha criada O centro já foi batido, já teve início a largada E eu só não entro na casa se a porta estiver fechada Pra festa ser comprovada se fez uma parceria E quem pediu que Mundoquinha fizesse essa cantoria Esperou por vários meses, mas hoje chegou o dia A festa do parque cria mais que um modelo de evento Na mesa eu provei do mole, no palco duro eu enfrento O Deus no céu não fez cozinha, mas é onde eu me alimento Mais uma noite de evento com quem me comprometi Pra ouvir no Ceará, Paraíba e Piauí Hoje os melhores ouvintes estão reunidos aqui Nessa festa feita que a plateia não se isola O coração acelera, o pensamento decola Pra universo dos versos que a estrela é a viola Eu vim com minha viola ungido de água de poço Disposto até a medula, armado até o pescoço Que eu sabia que hoje a noite ia enfrentar chumbo grosso Na festa do parque eu ouço muita gente elogiando O coração tá batendo, o juízo tá pensando Os pés em cima da terra e a mente no céu voando Que a gente cante tentando agradar todos os níveis Que as palmas sejam constantes, que os pedidos sejam incríveis Nossas expectativas são as maiores possíveis Nesse palco sem desníveis o povo é lisonjeado As armas estão em punho e o exército enfileirado E só não tem mais guerra quando não tiver vivo um soldado O povo entusiasmado tá acalorando a mão Quem chamou foi Mundoquinha, quem incentivou foi João E os improvisos retornam quando os pensamentos vão Nessa festa a atração é cheiro de paraíso Que o que eu toco sai no ritmo Que o que eu canto é de improviso E quem dita a velocidade é o motor do juiz Vim trazer meu improviso e ver meus amigos na praça Cento e oitenta minutos cantando com força e raça Três horas fazendo aquilo que o povo espera que eu faça Na festa do parque a graça é o pessoal em cena Vou correr se sobra a perna, vou voar se tiver pena Que a luta só não é grande se a coragem for pequena Hoje de noite é a cena de Nonato e de Ferreira Que quem marca pra o socorro de Lavras da Mangabeira Não deve quebrar o trato e nem pode cantar besteira A viola é de madeira e do sertão nosso freguês Nem posso parar tão cedo, nem posso infringir as leis E minha meta é alvejar o coração de vocês Eu vim aqui com vocês pra ver do velho mais novo Pra ver se ganho os aplausos do público que tanto louvo E me torna a menor estrela da constelação do povo Na festa do parque eu louvo o público que nos eleva A porta do céu Deus abre, o carro do dom nos leva E minha estrela só não brilha quando a luz perder pra trama Meu pensamento se eleva pra repente dar de olé Pra conhecer o seu corro e ver esse público de fé Três horas de cantoria passam que ninguém dá fé Na festa do parque a fé é grande a gente admite Meu pensamento decola até onde o céu permite Que meu emprego é cantar e meu patrão não me demite Pra atender o convite que a plateia comenta Acelerei meu transporte na marcha rápida e mais lenta E os setecentos quilômetros parecerão ser setenta A festa do parque alenta meu coração em segredo Meu chapéu feito de nuvens, o meu piso é de lajedo O que me sobra é coragem, tudo o que me falta é medo Cheguei aqui muito cedo pra externar meu latim Ainda estou pedindo a Deus pra gente não cantar ruim Que é pra o público não pensar que a gente só canta assim Vai ser bom até o fim e na festa do parque eu mando Se tiver quem grite eu pulso, se tiver quem puxa eu ando Que a guerra pode ser nossa, mas é de Deus o comando Eu estou realizando o meu trato em alto grau Se o instrumento quebrar eu toco até birimba O que com Raimundo Nonato quem não canta leva pau Na festa tem um degrau que eu subo com alegria Se eu tiver cego Deus vai servir como um anjo guia E o meu alvo é acertado, doze da cantoria Vim pra essa cantoria já que ninguém resistiu E eu só volto satisfeito se der fé que o público riu Que é pra ninguém comentar que mundoquinha mentiu Ninguém escuta um psiu com abraço se saúda A gente é igual a ouro que oxidação não muda E o socorro nos socorre quando precisar de ajuda A viola está aguda e o improviso profundo Se as palmas continuarem acho no fundo, no fundo Que a gente tira direto cantando no meio do mundo É Edmilson e Raimundo a dupla de confiança Tão tarde a boca não fecha, tão cedo a perna não cansa E quem dança fora do ritmo vai ser expulso da dança Vai ter adulto e criança escutando o nosso som Um falando em treinamento, o outro exibindo o dom Que a gente tirou a noite pra mostrar só o que é bom Boa noite a todos Externo a vocês aqui a minha satisfação em voltar ao socorro Estive aqui recentemente no paraíso dos Mundocas Estou me sentindo também dos Mundocas E é um prazer enorme participar da festa aqui do parque Uma ideia e um sonho do meu amigo Mundoca Com seus irmãos, com seus parentes E a gente se sente muito feliz Estava com saudade desse calor da plateia de Lavras da Mangabeira Que aqui a gente canta mais feliz Mais, como é que se diz Mais aguçado a chegar na meta que a gente traça Porque as pessoas vêm pra mais perto Gritam com mais ênfase E dão alma ao que a gente canta E dão asas aos nossos pensamentos Então muito obrigado ao Mundocinha A toda a sua família E a vocês que são nossos amigos, nossos fãs Nossos camaradas de velhas datas Então a festa da cantoria é o único show do mundo Que o repertório é por conta da plateia Então a gente se sente feliz Que vocês venham até nós E saiam daqui com a maior e a melhor das impressões Estou com o Edmilson Ferreira Pela primeira vez cantando num pé de parede Que a gente já teve participações outras Mas em eventos de congressos Apresentações mais curtas E hoje a gente vai juntar as mãos Unir as mãos Encostar a mente uma na outra E fazer da noite um paraíso pra nós Muito obrigado pelas presenças Espero que vocês fiquem tão à vontade O quanto a gente está Obrigado Qualquer profissão humana Não há pra que se descarte Uns adotam força física Outros priorizam a arte Nessa obra coletiva Cada um faz sua parte Se todo trabalho é arte De todos dois eu preciso O cantador por exemplo O seu ouro é improviso A batéia é a viola E o garimpo é o juiz A vida procura o ciso Numa eterna parceria Enquanto o mágico faz mágica E o alquimista alquimia A mágica louca da vida Nos engana todo dia Um trabalho a cada dia Pra o ser humano Deus monta Cada profissão é linda Com aumento que desconta O dom é dado por Deus E o homem é quem toma conta Quem tem a fazenda pronta Tem missão de fazendeiro E de todas as profissões Eu acho que a do vaqueiro É a que corre mais risco E quem menos ganha dinheiro Também acho que o pedreiro Fazendo casa é seguro Levanta a parede e viga Bota o tijolo no muro A de futuro é do dono E a dele é a sem futuro Pedreiro levanta muro E sustenta a alvenaria O gari cuida da rua O padeiro é da padaria E toda profissão no mundo Tem seu sacrifício Um dia O professor todo dia Faz do trabalho um labor Faz da lição uma história Transforma um burro em doutor E eu nunca vi um governo Dando a mão ao professor Na lousa o educador E astronauta vai à lua A mulher cuida da casa O gari cuida da rua E artista edifica sonhos Os que prédio tem quem construa Vigilante continua No seu trabalho simplório Garantindo a segurança De casa e de consultório E se morrer o seu patrão Não paga nem o velório Técnico tem laboratório E sonoplasta liga o som Na porta entrega o carteiro Na mesa serve o garçom E não tem profissão ruim Se o profissional for bom O agricultor é bom Até na luta pesada O seu caderno é a roça E a caneta é a enxada Seu começo é na miséria E o seu final é sem nada Peregrino é na estrada O comerciante vende O motorista acelera A telefonista atende Aprendendo a gente ensina E ensinando a gente aprende Nem toda profissão rende Um dinheiro conduzente O oftalmologista Cuida dos olhos da gente Enxerga o nosso com óculos E Deus vê o dele sem lente Na igreja prega o crente O vendedor é esperto O físico diz aos discípulos Que o universo é aberto E o padre convida a gente Pra conhecer Deus de perto O escritor macho certo Ter seus livros nos museus Que suas obras parecem Com santas obras de Deus Carrega os sonhos da gente E não tem quem carregue os seus Papa se lembra de Deus E os fólogos veem o além Os médicos cuidam de vidas Os farmacêuticos também Psicólogos nos ensinam Pensar certo e viver bem A costureira mantém Um trabalho e perpetua Com pano, com máquina e linha Costurando continua Veste é a família da gente Deixando despidaço Carreteiro é na carreta E agricultor ela planta A diarista só limpa Masterchef faz a janta E a gente canta Saudade de quem sente Mas não canta Toda profissão é santa E de dons eu acho Quem forre Tenho impressão Alcoveiro Tão pouca gente recorre O médico beija quem nasce Mas ele enterra quem morre Bom meus amigos Como nós havíamos anunciado antes A bandeja já está aqui na frente E quem quiser se manifestar Já estamos aqui muito bem à vontade E pode fazer fila que nós não cansa não Né Mundoca? Quem já contribuiu Quem já pagou a cantoria Está resolvido Quem não pagou e acha que não deve pagar Está resolvido também Mas é o seguinte Nós aqui em nenhum momento Nenhum momento Eu quero agradecer a todos vocês aqui Mas aqui em nenhum momento A bandeja vai circular Nenhum momento Os meninos aqui vão cantar Dizendo Fulano Para ajeitar Não Não vai ter esse momento Se o dinheiro der Que vocês vão nos pagar Que Deus é quem paga vocês Muito obrigado a cada um Se o dinheiro der Tudo bem Se não der Eu tenho crédito com os meninos Para eu resolver depois Mas aqui não tem um negócio De interar Aqui já está interado Está certo? Eu quero deixar bem claro Esse ponto Aqui não tem a história De nós vamos interar E vamos completar não O público da cantoria É consciente Sabe o que deve fazer Eu agradeço a vocês De coração Mas se quando nós apurar Se der para pagar o cachê Nós pagamos Se não der Eu tenho crédito Eu pago depois Com o padre Zé Gondó Que veio aniversariar Aqui no parque de cantoria Não tem coisa melhor Roberto Não tem coisa melhor Roberto Do que trazer aqui Seu Zé Gondó Que é nosso amigo Com o padre de Manel Que nem vinha para a cantoria E aqui está no meio da gente Inclusive hoje Faz aniversário Os meninos De Euclides Armando E Josimar Acabaram de chegar Do Muzelo Armando e Josimar Muito obrigado Filipinho De novo Filipinho Vai enricar Mundoquim É filho de uma égua Netinho Ribeiro Grande abraço Meu irmão Os meninos De Euclides Convidados aqui Do meus primos De que é Ginaldo Nós temos aqui A grata satisfação De agradecer a vocês Viu pessoal O nosso muito obrigado Meu parente Tiquinho das bicicletas Que está vindo ao parque Mundoca de Bárbara Gerson Barroncas Muito obrigado Chiquinho de Belo Companheiro Muito obrigado A todos vocês Nós temos hoje aqui Pessoal Abrilhantando aqui A festa O reitor da Universidade Federal do Cariri A conventa aqui Dos meninos de Manel Como é doutor Leandro Tá agindo O nome do homem Que eu me esqueço Eu tô velho É doutor Ricardo Eu encontrava ali O rapaz que anda Com o Muaci Brasil O sobrinho de Muaci Diz hoje aqui Nós temos O reitor da Universidade Federal do Cariri Obrigado Fatinha Você já viu ele Tá fazendo o que aqui Eu digo Ele é convidado Do meu sobrinho Obrigado Obrigado senhor Reitor Obrigado Dona Érica Clementino A sua presença aqui Senhora ex-vista Prefeita Muito obrigado Valeu Gilberto Titia Eu não tinha lhe dito ainda Titia Mas Vitória Sinha Neta Sinha Neta tem alguma coisa Muito em comum com o parque Aqui teve Mundoca no passado Mundoca de Bárbara E teve Sinha de Mundoca E eu tenho minha prima E eu tenho minha prima E eu tenho minha prima carnal Sinha Neta Aqui está Mundoca Não é Zé Germano Ah rapaz Aqui tem o Daniel Lá do Saco da Teia Que é promovente de cantoria Lá em São Paulo Obrigado aqui Meu amigo Zé Batista Parceiro Valeu Chicão Obrigado meu irmão Valeu meu querido É o Daniel Promovente de cantoria E eu tenho uma dívida Doutor Leandro Tagino Viu Evandro Nonato está lembrando aqui Do Tarciso de Carapicuíba Sejam todos muito bem vindos O parque Mundoca de Bárbara A família dos Mundoca Só tem a agradecer Isabel Nonato Que Isabel Nonato É tão gente boa Samuel de Manel Isabel Nonato É tão gente boa Tão gentil com nós Graça Sobral Que nós estamos chamando agora É Nonato Neto Dos Mundoca Nós vamos adotar também Edmilson Ferreira Que ele está dando show Zé Germano Por favor É Samuel Samuel Viana Samuel Pinheiro Sobral É danado Felipe de Pequete Carneiro Lembrado aqui Obrigado pela presença Felipe Nosso amigo parceiro Pois é Tarciso Ribeiro Nosso parente aqui Filho de Seu Antero Que nos prestigia Aqui o meu amigo Manel de Gonçalo Tem alguns nomes aqui De amigo Manel de Gonçalo Para quem não conhece Manel se corte aqui Por favor Manel de Gonçalo Para quem não conhece Orlando Sobeira É um dos homens mais corretos Que eu conheço até hoje Que entende cantoria Homem de Fibra O público afaneceu Boa noite a todos Meus amigos Eu quero Agradecer A todos que estão presentes Eu quero Chamar E agradecer A mudoquinha E dizer Que tem a presença De Valdenor e Nené Que chegou Que está aqui na cantoria Onde tem uma grande cantoria No dia 11 Com Benival Pereira E Valderes Pois é Joca do Arrojado Tem talvez Quase 90 anos Eu não lembro Já idoso Poeta famoso De Arrojado Está dando-nos O prazer De estar aqui no parque Agradecer A presença De Dona Rizalva Dona Rizalva Viúva de Chico Aristide Um dos maiores nomes Na cultura Que sempre prestigiou E promoveu Muito obrigado Dona Rizalva Dias Ferreira Eu vim trazer Meu repente Onde a plateia Se obriga Mas acho bom Que se lembre Que meu mato Tem ortiga E quem chega Pregando a paz Também sabe Pega a briga Pelo mundo Tem quem diga Que Edmilson É pesado Mas ninguém Se preocupe Que meu chassi É trucado E eu não boto Carga abaixo Por mais que esteja Enfadado Nonato Eu não tô cansado E nem meu Improviso É brando É melhor Gritar mais baixo É melhor Cantar pensando Que eu não sou Nonato Costa Que você Bate Brincar No socorro Aonde eu ando Pouca gente Lhe socorre Meu mato Não tem quem limpe Meu colchão Não tem quem forre Quem prova Do meu veneno Caminha Uma abraça Você cantando Recorre aos níveis De maestria Mas é bom Ficar lembrado Que eu sou bom De cantoria E a mulher Que me gerou Não deixou Segunda Vim Fizemos a parceria Mas eu não tive Sobroso Porque você tá na forca Com a corda do pescoço O que lhe falta é juízo E o que tá sobrando é osso Você me disse que é grosso E que tem improviso brando Mantenho a minha dieta E não estou engordando Não preciso de gordura Pra dar em você brincar Eu não sou fraco onde ando Mas dizem que ele é forte Meu juiz é o que lavra Sua sentença de morte E quem cai no laço que eu armo Só vive se tiver sorte Eu sei que você é forte Não gosto de cambalacho Eu sei que você é grande Eu sei que você é macho Mas cuidado que comigo O buraco é mais embaixo Em todo assunto eu me encaixo E o pessoal tá vibrando Por trás da blusa vermelha Que você está usando Se eu observar direito Tem um homem amarelando Você deve estar pensando Que é hoje o rei do cordel Mas eu não quero a doçura Hoje transformada em fel E nem quero ser responsável Da viúveis de Isabel Eu tenho um rojão cruel Eu tenho um rojão cruel Pra quem aqui se mantém Meu jato só voa mil Meu carro só corre a cem E eu não voltei pra o repente Pra apanhar de ninguém Você canta muito bem E tem uma inspiração rara Viola você dedica Roça você em coivara Mas se pensar que me vence Você hoje quebra a cara A minha coragem é rara E meu afluente é perene Não tem tropa que me cerque Nem droga que me envenene A minha fama de grande Não tem ninguém que a pequene Talvez você se envenene Como se faz com sardinha Se eu amassar sua cara E quebrar essa violinha Você amanhã, coitado Vai dizer que a culpa é minha Meu repente é de alta linha Em festival e torneio Você quer me dar é murro Me avejar de tapa em cheio Eu não vim pra trocar tapa Mas meu companheiro veio Se começa a falar feio E começa a me dando alcunha Lavras fará comentário E o socorro é testemunha Você vai virar piolho Pra morrer na minha Hum Esse povo é testemunha Que eu não pratico tolice Aonde eu for titular O meu companheiro é vice É como panela ruim Só vai se tiver que atiz Você comete a tolice De quebrar o meu contato Começou pegando briga Tentando causar impacto E você mesmo é o culpado Do lombo não tá intacto Eu acho que forma um pacto Com Deus no maior conceito O que ele faz é errado O que eu pratico é perfeito Sua viola é esquerda E você não canta direito Meu improviso é perfeito Em CD e DVD Quase hoje o meu carro quebra Tive que trocar relê E a raiva que vem de dia Desconto a noite em você Pode pedir mais cachê Que mundoca não embarga Que a minha chama é mais quente Minha dose é mais amarga E a sua carroceria Não pode com minha carga Nonato eu tenho uma carga Para ninguém carregar Não vou pedir mais cachê Pra mundoquinha aumentar Que você é tão pequeno Que eu bato até sem ganhar Hoje eu vim pra lhe avisar Que eu sou espinho em estrada E o professor de linguística Não lê minha tabuada Só tem a língua comprida E além da língua Mais nada Sua barra está pesada E prejudica várias vidas Sua barra está pesada Vou lhe doar meu cachê E as notas bem divididas Pra você comprar pomada E passar nas suas feridas As mãos não estão unidas Mas é unido o mistério Pode correr tendo forças Pode voar se puder E quem senta na minha mesa Come do pirão que eu der Você trouxe o seu mistério E toda a sua inspiração E amanhã deve dizer Pra todos que aqui estão Quis arranhar como um gato Mas apanhei como um cão Você querendo atração Um aplauso aqui não arranca Porque a entrada minha Pode olhar que não é franca E cantador do seu tamanho Em festas não me desbanca Você tem a pele branca E no crânio guarda o museu A sua face é bonita A ferve desenvolveu Mas quando o assunto é repente Companheiro eu sou mais eu O dote que Deus me deu Não falta ninguém que queira Seu carro do motor mil Estanca em minha ladeira E aonde eu subi na quinta Você só vai na primeira Sou Edmilson Ferreira Tanto subo ou desço morro Sou mais rápido do que gato Mais veloz do que cachorro E eu não vim pra ser palhaço Nessa festa do socorro Dois homens na nossa lista Que o valor não tem quem tome Chico Aristides Ferreira Da lembrança nunca some E pequeno nasceu tão grande Que não cabia no nome Antônio pequeno Antônio pequeno é nome Que nunca fugiu da Lide Casou, amou e viveu Junto com Dona Laide Morou com ela na terra E no céu com ela rezi Chico Aristides divide com Deus O céu onde está O filho de Mangabeira O dono do casumbá A referência de Lavras Seu Antônio ainda está dando as filhas Voz e vez Ensinou muito a Gorete A Maria e a Inês E essa terra é testemunha Do bem que ao mundo ele fez O que Aristides fez Pra quem não sabe eu explico Andava numa belina Que não é carro de rico Bolsonaro anda num jato E não lambe as botas de xim Antônio deu mais de um tico Para Lúcia e pra Cecília Nunca roubou um centavo Deu sempre exemplo à família Mas desde os anos 60 Viu muito roubo em Brasil Setembro sem sequizilha Nasceu Chico um ser profundo Quando nasceu em 40 O homem que eu não confundo Faltava 18 anos Pra maior seca do mundo Chico e os amigos disseram Que ele era pessoa rara O esposo de Rizalva Pai de Reina Franquinara O sogro de Paulo César Mas sua nora era sã Antônio é figura rara E nos seus genros se projeta João Felipe, Chico Moura Bezerra e a Cincoleta Gostavam muito do sogro Que gostava de poeta A pessoa mais correta Que Lavras deu o conceito Fiscal do BNB Antes de virar prefeito E quem fiscalizava Chico Não encontrava um defeito Antônio pequeno Antônio pequeno é feito De bem mais que os versos meus Tratava todos os genros Como fossem filhos seus E quando dava a filha Um genro entregava os dois a Deus Antônio pequeno era fã Da vida simples e bela O seu principal transporte Era uma burra de cela E Antônio pequeno era grande Quando estava em cima dela Era a pessoa mais bela Foi simples, mas tinha classe Se grana comprasse a volta De quem pra o céu embarcasse Eu gastava uma fortuna Pra que o amigo voltasse Patos é lugar de classe Muito perto da cidade A família ainda mantém A mesma propriedade Pra preservar a memória E diminuir a saudade Chico foi celebridade Portou dessa freguesia Patrocinava os poetas Gostava de cantoria E outro homem como Chico Um ventre humano não cria Chico agora tá no céu O canto que a alma não sai Reinar é a sua cara Por onde passa distrai A natureza não clona Mas o filho é como o pai É, 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 é Valeu, Mundoquinha E a todos De Lavras da Mangabeira Especialmente da Fazenda Socorro Só dar um lembrete a vocês Que a gente continua Então o nosso agradecimento Agradecer ao amigo Mundoquinha Pela confiança Agradecer ao João, seu irmão Que o incentivou Enfim, as pessoas Que aprovaram Que na verdade Quem promove uma coisa Dessa dimensão Não promove só Tem sempre aquele grupo De amigo que dá o suporte Que combina Quem vamos trazer Concorda ou não concorda E nessa filtragem A gente teve o privilégio Né, Raimundo? Com certeza É uma honra grande Fazer parte do elenco, né? Exatamente De ser agraciado com o convite Então o nosso agradecimento Um talento maior que a cova em terra Deus botou um piano em sua voz E pra quem era matuto como nós João cantava cidade pé de serra Uma enxada pra os pés puxando terra Uma lata esgotando o cacimbão Nos congressos pagavam caro a João E eu gostava de João Era de graça E a viola sem João ficou sem graça Pra quem canta as belezas E do sertão João foi mesmo poeta absoluto E foi lindaura pra sempre a sua esposa Apesar de saber de muita coisa Carregava carcaça de matuto Se princesa sem João ficou de luto Afogados de luto Está sem João Os poetas não têm inspiração E quando chega uma ideia Logo passa A viola sem João ficou sem graça Pra quem canta as belezas E do sertão Pra mim João foi bastante inteligente Recebeu o afeto e o carinho Pra cantar no lugar ficou rubinho Mas Rubinho não dá um passo à frente O sertão foi tesouro em sua mente E a viola foi Deus em sua mão Vitamilho é a massa que faz pão Mas o pão que João fez tinha mais massa E a viola sem João ficou sem graça Pra quem canta as belezas Pra quem canta as belezas E do sertão João PB com certeza Foi aquele que cantava feliz Nos festivais A lembrança de João ainda é demais E todo mundo daqui confia nele Ainda tem Severino O irmão dele Ainda tem Edesel Que é seu irmão Uma moto matou um campeão E deixou marcas de sangue Numa praça E a viola sem João ficou sem graça Pra quem canta as belezas Do sertão As plateias do mundo Tem certeza Que no barco de João Tinha mais remos Que não tinham saber Que nós dois temos Mas foi gênio Cantando a natureza A cidade de João Era princesa Mas o príncipe dos versos Era João Que contrário a peitica Era o carão E o que fez no sertão Não tem quem faça E a viola sem João Ficou sem graça Pra quem canta a beleza Do sertão E eu morava em São José do Egito João Paraibano Naquele momento Completava 25 anos de cantoria E recebia Nessa data O título de cidadão de Itabira Cidade onde hoje Sebastião Dias é prefeito E nessa solenidade Eu fiz um mote Em homenagem a João Paraibano Dizendo Duas décadas e meia De sucesso Para orgulho Da nossa profissão E eu fiz três estrofes Me lembro duas E me permitam Recitar para vocês Eu disse Você é cantador De muita sorte Protegido por Deus E por Jesus E por Jesus João Pereira Da luz A sua luz Não será apagada Nem por morte Seu olhar carismático É muito forte E seus repentes cantados Também são E os limites Da sua dimensão Pode até Deus medir Mas eu não meço Duas décadas e meia De sucesso Para orgulho Da nossa profissão Se apesar de você Estar presente Por igreja central Mercado e Sé Tenha muita pessoa Em São José Que pergunta Para o João Diariamente Procurando escutar Cada repente Desejando gravar Cada baião Gasta tanto petróleo Atrás de João Que só falta Secar o posto Duas décadas e meia De sucesso Para orgulho Da nossa profissão Que seria Da pessoa Do nordeste Brasileiro Sem aboio De vaqueiro Sem repente De Lisboa Uma cantoria Boa Uma burra Bem selada Dois vates Numa toada E você Cantando canção Que seria Do sertão Sem repente Tente vaquejar O vaqueiro Em seu deleite Não teme Galho Nem pó Gibão É seu paletó E perneiro É o seu enfeite A vaca É quem dá O leite O leite É quem dá Coalhada A viola Não dá nada Mas dá O tom Do baião O que seria Do sertão Sem repente Vaquejar O que seria Do morro Sem batida De badalo Sem vaqueiro No cavalo Acionando um cachorro Sem mundoco No socorro Uma plateia animada E cada palma E cada palma Acionando um cachorro A bancada Na rua Fazer zoada E gritar na televisão Que seria Do sertão Sem repente Vaquejar O nordeste brasileiro O nordeste brasileiro Seria muito sem graça Se só existisse praça E não existisse vaqueiro Valeu boi Meu companheiro Não fosse a frase gritada Uma cestilha cantada E uma cestilha cantada Na voz de Sebastião Que seria do sertão Sem repente Vaquejar Eu não quero Quem encharque Quem os improvisos cria E no mundo da cantoria Sempre sobra Quem embarque Vaquejada É feita em par Que de repente É feita em toada Como uma flecha Lançada No alvo Do coração Que seria do sertão Sem repente Vaquejar Eu vou dizer a vocês Zé Gondó Seja bem-vindo Nosso aniversariante Os motos vão ser bem curtinhos Pra ver se dá tempo Zé Gondó Seja bem-vindo Nosso aniversariante Aí nós vamos botando Aqui na fila Merece o maior cachê Porque da festa Não some Eu pronuncio Seu nome Mas não conheço Você Parabéns Vai ter quem Dei abraço Aqui num instante Eu não lhe dou Um brilhante Mas dou-lhe Um repente lindo Zé Gondó Seja bem-vindo Nosso aniversariante Nosso aniversariante Ele é a celebridade Ele é a celebridade Que de longe Nos ampara Eu não vejo Sua cara Nem revelo A sua idade A semente Da saudade No coração Tem quem plante E os parabéns Tem quem cante Pra o senhor Dormir ouvindo Zé Gondó Seja bem-vindo Nosso aniversariante Gosto muito do sertão Pra passear com Raimundo Aquele filtro de barro O pote bastante fundo Bule cheirando a café É que o sertão Sem dúvida É o melhor lugar Do mundo O sertão Que eu me aprofundo Foi o lugar Que eu nasci Que cão briga Que gato Briga com cão E que gato Come tingui E eu vou revelar Pra o povo Que quando eu nascer De novo Vou querer Nascer aqui Foi no sertão Que eu nasci Com meus índios E pajés Se a cidade É nota um O sertão É nota dez E só vejo No Piauí Aquela Enxada Tupi Que eu puxei Cobra Pra os pés O sertão O sertão é nota dez Que não tem Segunda via Com casa feita de taipa Que o dono é sem mordomia Sem rádio da marca Sempre com fogão Feito de trempe Cozinhando O que eu comi O sertão no dia a dia Dá pra gente admirar Quando é tempo de inverno Podemos observar A água A água fazendo Bolha e lagarta Comendo folha Sem o dono autorizar O sertão é o lugar Que em todo canto Eu destaco Que a fianga Era uma rede Que mãe fazia De saco Indo chupando Consolo Meu alimento Era um bolo Que ela fritava Nunca Do sertão Eu puxo o saco Porque lá Não tem vernizes Mulheres Não põe disfarce Pra esconder As varizes Papai Não fumou Maconha E mamãe Tinha mais vergonha Do que Aquelas atrizes Sertão Sertão de dias Felizes Que a minha memória Grava Mulheres tomando banho No açude Eu pastorava Eita menino Safado Sabia que era pecado Mas mesmo assim Eu olhava No sertão Tem gente brava Que escuta De Deus a fala Cada um tem Espingarda Pra matar Tato Com bala E quando o tempo Está passando Onde tem Um pai falando Qualquer menino O sertão Que a gente Fala Que tem Estrada Itapera Brinquei De cair No poço Da maneira Mais sincera Para matar O desejo Mas eu só Pedia um beijo Quando eu olhava Quem é O sertão Tem a tapera Que com o terreiro Intercala Tem um fogão Na cozinha Um pote Frio Na sala Aprendi Falar Inglês Mas gosto É do português Que o povo Matuto Fala O sertão É a escala Que eu acho A entrada Franca Uma lembrança Plantada Que da alma Não se arranca Um paraíso Completo Se tem parede É sem teto E se tem Vé-porta É sem tranca O sertão Tem gente Franca De alma E de coração Meu amigo Mundoquinha Traga outro Mote Na mão Se depender De Ferreira Vocês ficam A noite inteira Escutando Só o sertão Obrigado Obrigado Ferreira Muito bem Marcel Deixa eu dizer só aqui Atendendo a Felipe Vivo na cidade grande Com o coração sertanejo Isso aí é porque eu tive que ajeitar ali mais ele Eles moram lá Moram na carreira de um estudante Mas doutor Samuel Pintam sete Vive lá Criador de cavalo Criador de pônei A vida de Felipe É na cidade grande Mas ele tem o coração aqui É por aí O sertão A terra amada Não tem quem calcule o preço Eu tô longe Mas conheço A vereda A minha estrada Fanela Que faz coalhada E o cincho De espremer queijo Balde Que guarda Su beijo Pra que o lucro Não desande Vivo na cidade grande Com o coração Sertanejo Na cidade engarrafada Eu vivo a todo momento Mas lembro do casamento E da primeira namorada De ara da terra molhada Ainda sei todo o manejo E quando eu vejo um cortejo Minha saudade se expande Vivo na cidade grande Com o coração Sertanejo No nordeste No nordeste eu fui criado E pra mim o maior troféu Porque o sítio é meu céu E Ceará é meu estado Quem colhe no atacado Quando planta é no varejo E é a cena que eu mais vejo Por mais distante que eu ande Moro na cidade grande Com o coração Sertanejo Meu coração Meu coração não se farta De lembrar da terra aqui Plantei café por aí E agora compro de quarta Talvez meu peito se parta Morando no vilarejo E se eu sofrer algum despejo Talvez pra que eu me mande Vivo na cidade grande Com o coração Sertanejo O sertão que eu dou valor A lembrança não corrói Vaqueiro é o meu herói Com gibão de qualquer cor Tuado de cantador É a música que eu sofejo Truvão é o meu festejo Que eu ouço sem ter quem mande Vivo na cidade grande Com o coração Sertanejo O sertão é meu projeto E que me dá felicidade Tô vivendo na cidade Mas já sou quase um sem teto Gosto é de Nonato Neto E de Edmilson Traquejo Mas não gosto de Molejo E nem bato palma pra Xande Vivo na cidade grande Com o coração Sertanejo Aí tá certo O amigo Tarsísio e o Daniel Que são irmãos E moram lá em Carapicuíba Desde o começo enviaram moto pra cá Já que o mundoquinha não veio Pra dar sequência aos motos Vamos atender aqui Pra não ficar o tempo parado, né? Cai pedaço de estrela Seca o mar Mas não tem cantador Pra dar em mim Não sei o que é que canto não O que eu cantei esse motos Na semana passada Com o Raimundo Caetano Sou o ídolo da minha profissão Pode até a estrela cai quente Mas eu sou aprumado no repente Sou o ídolo da minha geração Pode até desabar a constelação A estrela maior fica a mirim Só não tem cantador bom de latim Que consiga cantando me açoitar Cai pedaço de estrela Seca o mar Só não tem cantador Pra dar em mim Veja o meu universo Luzidinho Que ele é cheio De estrela reluzente E quando eu entro Na guerra do repente Eu duvido perder Um desafio Pra o seu peixe nadar Vai sobrar rio Pra o seu gado comer Vai ter capim E quem atira Com pólvora de festim O perigo é a bala não matar Cai pedaço de estrela Seca o mar Mas não tem cantador Pra dar em mim Posso ver uma estrela Desabando Posso ver o oceano Sem ter água Posso ver uma mãe Sentindo mágoa Posso ver um menino Solo sando Não aceito Ser poeta E me mandando Nem dizendo Uma frase Assim chifre Foi do meu Piauí Que um dia vim E sou quem sei O momento de voltar Cai pedaço De estrela Seca o mar Só não tem cantador Pra dar em mim Quem me enfrenta Vai passar por sufoco Porque bela Também minha colcheia Eu sou como relâmpago Que clareia Eu sou como um trunvão Que dá pipoco Você pode espalhar Que eu canto pouco Você pode pensar Que eu sou mirim Eu lamento informá-lo Mas eu vim Com uma bomba Que atira pra matar Cai pedaço de bomba Seca o mar Mas não tem cantador Pra dar em mim Atendendo a dona Rizalva Viúva de Chico Aristides Viu Edmilson Você que não conhece Edmilson Dona Rizalva Viúva de Chico Aristides Ela pede o mote aqui Saudade é tudo que fica Daquele que não ficou De martelo não é feita Mas o coração imprensa E pra curar essa doença Médico não sabe Saudade é a receita A saudade é a colheita Dos grãos que o amor plantou E quanto mais longe eu estou Mais a dor se multiplica Saudade é tudo que fica Daquilo que não ficou Tive um passado que explico Aqui nesse Ceará E de certo tempo pra cá Minha dor só multiplico A minha vida sem Chico Acho que desmoronou Meu peito mudificou E meus olhos viraram Saudade é tudo que fica Daquilo que não ficou Eu tinha felicidade ao lado do meu marido Mas hoje não faz sentido viver na comunidade Quem construiu a saudade Quem construiu a saudade parece que exagerou Que ela me contaminou E pra curar ninguém dá dica Saudade é tudo que fica Daquele que não ficou Raimundo Raimundo não tem ideia Como estou embevecido E só saio feliz daqui Depois que for atendido O meu derradeiro ouvinte E o derradeiro pedido Muito feliz tenho sido Que o verso não se apequena E quando eu canto pra um ouvinte Que sente alegria plena Fico mais feliz que quem Acertou na mega cena Se o povo não tiver pena E nem for deitar no colchão Atendo qualquer pedido Seja de morte ou canção Embora amanheça o dia E eu pegue o sol com a mão Seu Zé Eugênio pede ali um desafio Seu Zé Eugênio Se você não aguenta meu rojão Se despeça do povo e vai embora Essa sua cantiga é muito lisa E você é repentista competente E se não acha que aguenta o meu repente Se percebe que hoje leva pisa Bote a sua viola na camisa Se despeça do público e dê um fora Dê adeus a senhor e a senhora E do amigo mundoco beija a mão Se você não aguenta o meu rojão Se despeça do povo e vai embora Hoje a sua pessoa submissa Frente a mim eu duvido que hoje cante Eu sou médico fazendo seu transplante Eu sou padre rezando sua missa O seu carro é zerado Mas inguiça A corrente é de aço Mas se tora E a parede depois que pede escora É porque está a faca a construção E se você não aguenta meu rojão Se despeça do povo e vai embora Se você não aguenta meu repente Se você não estuda em minha escola Não consegue seguir minha viola E nem mostrar-se um artista competente Se você for de carro eu tomo a frente E faço igual uma fera que devora E eu lhe dou mais ou menos meia hora Pra você contratar um avião Se você não aguenta meu rojão Se despeça do povo e vai embora A plateia daqui não lhe defende Porque sabe que eu canto em sua frente É porque tem um brilho em minha mente É porque no meu banco a conta rende Essa sua gaiola não me prende Essa sua forquilha não me escora Se eu repente a mim não apavora Porque é muito fraca a construção E se você não aguenta meu rojão Se despeça do povo e vai embora Não adianta rezar pra Santo Nofre Nem dizer que é o mestre na quesilha Nem dizer que é poeta da família Que eu não boto a viola no seu cofre Se você não sofreu agora sofre Se você não chorou agora chora Sua mãe teve sorte com a Nora Mas a mãe de Isabel deu ela ao cão Se você não aguenta meu rojão Se despeça do povo e vai embora A plateia já sabe do roteiro Que nonato cantando é um tesouro Onde ele for prata eu vai no ouro Onde ele for último eu sou o primeiro Meu patrão é mais rico no dinheiro E a viola é mais alta na sonora O inferno é a casa que ele mora Sou do lado de Deus mas ele não E se você não aguenta meu rojão Se despeça do povo e vai embora José Germano Nosso ilustre Promovente de cantoria Que nos prestigia aqui Pede o modo Depois que mamãe morreu Ninguém mais me balançou José Germano José Germano se cala Sem um pingo de alegria Que a mãe também foi Maria A santa que a Bíblia fala A rede ainda tá na sala No canto que ela deixou Me deitar na rede eu vou Mas falta um balanço seu Depois que mamãe morreu Ninguém mais me balançou Depois que a fria parede Tirou de mamãe o dote Ninguém pôs água no pote Pra matar a minha sede Nunca mais aquela rede No torno alguém pendurou E um lençol ninguém botou Pra cobrir o corpo meu Depois que mamãe morreu Ninguém mais me balançou O seu nome eu não descarto Minha melhor professora E minha maior protetora Desde o momento do parto Não tem quem me doe Um quarto do que mamãe me doou E minha boca se fartou Com o leite do peito seu Depois que mamãe morreu Ninguém mais me balançou Começo a me lamentar E sofreram o meu coração Depois que aquele caixão Retirou mamãe do lar Uma canção de Nina Nunca mais ninguém cantou Só quando sonhando estou Canta no ouvido meu Depois que mamãe morreu Ninguém mais me balançou Depois que no meu espaço Faltou mamãe no recanto A saudade doeu tanto Que eu fiquei só o bagaço Sem ter corda Sem ter laço A saudade me pegou E nem o termômetro informou Do tanto que a dor doeu Depois que mamãe morreu Ninguém mais me balançou Depois na nossa fazenda Que mamãe fez despedida Senti a falta da vida Da minha principal prenda Aquela rede de renda Nunca mais a costurou Ontem mesmo ela rasgou E um remendo ninguém deu Depois que mamãe morreu Ninguém mais me balançou A saudade se agiganta Da companheira de pai Outra mulher não me atrai Outra dama não me encanta Foi Maria sem ser santa Mas de santo me chamou E o padre que batizou A luz da crença me deu E depois que mamãe morreu Ninguém mais me balançou Marcel Fernando Marcel Fernando é da Paraíba Lá do povo do Rancho Sem Porta A história da nossa cantoria Foi contada de forma diferente Aí eu anotei aqui Eu sei que ele é poeta, o Marcel Eu digo Marcel, mas por quê? Aí pra entender Que a história da nossa cantoria Foi contada de forma diferente É porque houve aí uma época Que dizia que essa categoria Os novos só cantavam o escrito A nova geração dos cantadores Era dita por algumas pessoas Mal informadas E que pensavam que colavam Que esse povo não cantava Escrevia Aí foi contada de forma diferente Vicente e com o padre Fransquinho Arrocha aí o moto de Marcel Fernando A história da nossa cantoria Foi contada de forma diferente Que a história da gente Tinha ensaio Que nós éramos poetas de rascunho Muita gente dizia Mês de junho Muito vate falava Mês de maio Que Ferreira era grande No balaio Que Raimundo era fraco No repente E nós estamos provando atualmente Que era muito sacana Quem dizia A história da nossa cantoria Foi contada de forma diferente Nós viramos herói desse torneio Porque nossa estrofe é Deus que embasa Quando eu quero voar não falta asa Quando eu quero embalar não pisa o freio Nós já fomos, foi vítimas de um bloqueio De quem tinha ojeriza contra a gente Quem criou essa história que sustenta E que mentira mal feita não se cria E a história da nossa cantoria Foi contada de forma diferente Quem dizia daqui até horóis Que a cantiga com eles era rara Que nonato só tinha apenas cara E a viola somente tinha voz Quem trazia o veneno contra nós Pra tentar nos tirar do ambiente Eu deixei amarrado na corrente Pra beber do veneno que trazia E a história da nossa cantoria Foi contada de forma diferente Geração mais poética E mais brilhante Porque todo o que se promete faz Em programa de rádio e festivais O que a gente cantou não tem quem cante Disputando Rogério é um gigante Nos congressos Raulino é excelente Não revela o segredo Mas tem gente que me vendo de longe Se arrepia E a história da nossa cantoria Foi contada de forma diferente A sextilinha pra quebrar a sequência dos mortos Aí começa na sequência de novo Sem conhecer os motivos Tem gente sofrendo tanto É por paixão o meu riso É por saudade o meu pranto E quem inventou ruedeira Fez pensando no que eu canto Por derramar tanto pranto Até suor se evapora Por meu lábio não ter beijo Por minha mãe não ter nora Meu coração preparou-se Pra explodir qualquer hora Todo dia o olho chora Se dela eu tiver ausência E quem pôs no dicionário Essa palavra sofrência Se passar por mim na rua Tem que fazer continência Eu vivo atrás de uma essência Que não quer me abraçar E acho que não vale a pena Viver somente a chorar Ter direito de viver E não ter direito de amar Eu não tenho mais lugar Pra tantos sonhos perdidos Que as suas palavras falsas E os olhos esmaecidos Multiplicaram as tristezas Dos corações divididos Estou perdendo os sentidos E achando a vida ruim É pra lamentar que eu vivo Foi pra soluçar que eu vim Quem inventou solidão Inventou pensando em mim Eu não tô tão ruim assim Que o coração não inflama Na sala eu tenho uma deusa Eu tenho uma santa na cama Isabel é a princesa Que mais meu coração ama Tem frase que fala em cama E frase que tem labirinto Tem verso que encaixa em louro Tem frase que enquadra em pinto Mas não tem adjetivo Que traduz a dor que eu sim O peito é o labirinto Que lhe esconde certamente Com o seu nome na boca E a sua imagem na mente A cachaça paga o pato Nas noites que eu tô carente Eu também estou carente E vivo sofrendo de fato Se eu beber muita cachaça E se cair dentro do mato Vou processá-la por tentativa De assassinar É Isabel pra nonato A pessoa que eu recorro É a médica sem diploma Que mais me presta socorro Quando ela chorar Eu vivo E se ela não sorri Eu morro Falando nesse assunto de roedeira O poeta Zé Ferreira lá do Piauí Diz-se uma estrofe linda Ele estava de fato, né? Se sentindo meio ruim Ele disse Apesar de ter nascido com espírito campeão Eu tento aprender, perder Mas não decoro a lição A dor de uma pisa passa A dor de uma perda não As lembranças São como fragmentos Que compõem o Mosaico da Saudade Doutor Cícero Roberto de Aurora E Simone Freire É Pessoal que vieram de Aurora Muito obrigado pela presença E aqui atendendo no mote a vocês Nosso dedo acumula uma aliança Do passado na fé do Criador Apesar da velhice ter amor Se a pessoa caminha cedo cansa Só que tem fragmento de lembrança Dos momentos da nossa terra e idade E quando o corpo despede a mocidade Nosso corpo acumula maus momentos E as lembranças são como fragmentos Que compõem o Mosaico da Saudade Minha alma ansiosa guarda a ânsia Sem poder mais parar na trajetória É porque no enredo dessa história Tem amor como a única substância A infância a quilômetros de distância A velhice vencendo a mocidade E eu queria guardar pra eternidade Pelo menos um quarto dos momentos E as lembranças são como fragmentos Que compõem o Mosaico da Saudade O passado do C não é arcaico E é momento que o deixa é orgulhoso Pode ser mais bonito ou mais feoso Pode ser mais católico ou mais judaico Tem a vida metáfora de um Mosaico Que possui alegria e vaidade Mais amor, mais tristeza e liberdade Mais milhões e milhões de elementos As lembranças parecem fragmentos Que compõem o Mosaico da Saudade Toda minha alegria é prematura E eu não posso galgar tanto carinho Como um corpo cansado do caminho E como um rosto que o tempo desfigura Minha mãe que partiu pra sepultura E o meu pai que já tá com alta idade A mentira com medo da verdade Nesse jogo não marca muitos tentos E as lembranças são como fragmentos Que compõem o Mosaico da Saudade O sujeito acumula fantasia Ao sentir da idade os seus açoites Pode ter alegria muitas noites Pode ter mil prazeres vários dias O momento das nossas alegrias Construído com o véu da vaidade Vão embora na dor da tempestade Como folhas levadas pelos ventos As lembranças são como fragmentos Que compõem o Mosaico da Saudade Eu não posso esquecer-me do sufoco Todo dia essa história Deus descobre Quem foi rico com o tempo ficou pobre Quem foi lúcido na vida ficou louco Com os braços cansando pouco a pouco Com o peso da carga da idade O semblante exaurindo a vaidade Minhas pernas perdendo os movimentos E as lembranças são como fragmentos Que compõem o Mosaico da Saudade João pediu com amizade Mais um baião de repente Pra falar dos repentistas Do passado e do presente O que foi que os mais antigos Deixaram de bom pra gente Uns vieram antes da gente Outros virão no porvir Pinto foi bom da resposta Lorival foi bom de ouvir E nós dois somos bons em tudo É só o povo pedir Muito antes de Valdir Geraldo e Silvio Grangeiro Se teve Antônio Marinho Loro e Pinto do Monteiro Qualquer caminho é a prova Que alguém passou lá primeiro Cantoria é o roteiro Que os poetas são heróis Diniz foi bom nas metáforas Otacílio, bom na voz Mas a história do verso Quem está contando é nós Otacílio teve voz E de repente foi canhotinho Quem não conhece a história De José Alves Sobrinho E nós temos o privilégio De trilhar no seu caminho Um José Alves Sobrinho Que em versos já falamos E mãe se formou bem antes Prosseguiu por outros ramos Mas comissão julgadora Fomos nós quem enfrentamos Manuel Domingos Ramos É bom como Jô Marci E Domingos Martins Fonseca O gênio do Piauí Tá no céu batendo palmas Pra ser o conterrâneo aqui Manoel Chudu Eu ouvi por esses tempos Campos cantando Teve uns que cantaram lentos Tem uns que cantam roçando E eu só uso roçadeira Quando a mata tá fechando O céu está festejando No timbre de Zé Filó João Paraibano foi fazer companhia Jó Que o céu tem muito silêncio E é ruim pra quem fica só Quem quis aparecer só Cantando quadra e morão E quem bota uma armadilha Para pegar um irmão Em vez de flor tem espinho No jardim do coração No jardim do coração Aqui dessa região O expedito foi primeiro João Amaro João Amaro foi depois Grande amigo e violeiro E hoje está fazendo dupla Com Gustavo Marinheiro Zé Gaspar foi companheiro E o expedito deu um show Manel Galdino foi grande Papai era como eu sou E eu tô terminando o livro Que esse ídolo iniciou Seu pai Antônio Deu show e foi cantador Excelente Foi da geração passada Nós somos atualmente E Jairo e Jefferson Representa a próxima Depois da gente Zé Mota De antigamente Fez do repente Um recheio Mas virou anjo de luz Partiu pra o céu E não veio E hoje clareia o caminho Tirando as pedras No meio Tem bastante final feio Que deixa a matéria tensa Geraldo Amâncio Tem voz Do jeito De Alceu Valença E Sebastião Não consegue Dizer os versos Que pensa Chico Mota Na imprensa Potiguar recebeu sim Mas tiveram muitos rilos Esquecidos com o fim E quando eu falecer Será que vão se lembrar De mim Eita Eu me lembrei Eu me lembrei desse assunto De uma estrofe Que o meu irmão Cantando Sobre esse assunto De cantadores Naturalmente nós somos Piauienses E ele disse Edmilson É meu irmão E dupla Comigo compôs A terra que deu fonseca Com muitos anos depois Engravidou novamente Quando pariu Foi de dois Entendendo agora Claudio Nudo e Aurora Você pode pedir Mas na próxima cantoria Quem trouxe a moto Que estava no disco Não canta mais Agora Só um detalhe Mundoquinha Ele lembrou muito bem Esse moto foi gravado Brilhantemente Pelos nonatos Mas tem uma coisa Que é muito louvável Num profissional E aí eu atribuo Isso a Raimundo Não nada aqui De missa de corpo Presente mesmo Que eu tenho Absoluta certeza Que a ética Profissional dele Sabe Não aceitaria Que ele cantasse Uma coisa pronta Aqui Que ele vai cantar De improviso Como todas É bom Isso tranquiliza Eu sei disso Ele não faz isso Não Agora quem vai ser Sacrificado É ele É verdade Tudo que ele tinha De bom Ele botou lá Aí ele não é um mágico É verdade Eu também já passei Muito por isso Não é fácil não Nosso amor no passado Foi bonito E das histórias da gente Só Deus sabe É um karma Que eu quero Que se acabe Mas o fim desse karma Eu não evito É o nome mais doce De ser dito É o pão mais gostoso De comer E dessa dor Que não para de doer Tô atrás de um remédio Pra curar Você pode pedir Pra me afastar Só não pode Obrigar-me a lhe esquecer Nosso amor foi menor Do que o contrato Você hoje não é minha senhora Você pode pedir Que eu vá embora Que comece a viver De anonimato Você pode rasgar O seu retrato E o meu nome Na agenda Desfazer Só não faz O meu peito Derreter A montanha de amor Que tem pra dar Você pode pedir Pra me afastar Só não pode Obrigar-me a lhe esquecer O valor O valor do seu beijo Não tem preço Mas a gente Jamais ficou a sós Eu queria um final Felipe pra nós Mas o fim Foi pior Do que o começo Ela foi sem me dar O endereço E esse amor Acabou sem eu querer Corro atrás De uma dose Pra beber E quando eu abro A vontade Fecha o bar Você pode pedir Pra me afastar Só não pode Obrigar-me a lhe esquecer Não adianta você Me pedir mais Que eu me afaste De agora por diante Que eu irei lhe tratar Como um amante Eu irei comentar Para os meus pais Eu divulgo Nas redes sociais Eu procuro Os amigos Pra fazer E o seu nome Eu só paro De dizer Se a doença De Alzheimer Me pegar Você pode Pedir Pra me afastar Só não pode Obrigar-me a lhe esquecer Eu não sei se fui vítima de traição Mas o meu coração Mas o meu coração Já sofreu tanto É que o riso Perdeu para o meu pranto E o seu sim Acabou fugindo ao não Na planície do nosso coração Esse amor Foi plantado Pra nascer E se tivesse saudade Pra vender Eu gastava o que tinha Pra comprar Você pode pedir Pra me afastar Só não pode Obrigar-me a lhe esquecer Não adianta tentar se despedir Que eu estou totalmente apaixonado Eu só vivo em função do meu passado Eu não vivo pensando no porvir Eu não tenho mais sono pra dormir Eu não tenho mais sede pra beber Eu só tenho vontade de morrer E seu desprezo É capaz de me matar Você pode pedir Pra me afastar Só não pode Obrigar-me a lhe esquecer É aquele tema Que eu sempre digo Que é muito bom Deixa eu ver aqui Quem foi que pediu Daniel O Wilson e Vicente Estão aí no público Eles pediram Pra cantar elogios Você Dando as qualidades De Nonato E Nonato Dando as suas qualidades Se elogiar Aí é um assunto interessante Porque eu queria que O meu amigo de Chico O pessoal diz Desafio Mas eu acabo a dizer Sem noção Do que é o desafio Isso aqui é uma prestação De serviço Orlando Pra cantoria Desafio grande Pra Edmilson Ferreira É sentar do lado De Nonato Neto E o desafio maior De Nonato Neto É sentar do lado Desse cara aí Entendeu? Então isso aí Já é um desafio Agora E quando é que o cantador Bate no outro? É quando é mais poeta É quando tá melhor na noite Não precisa ninguém pedir insulto Que que é trocar desaforo Doutora Cristiane Você pede um desafio Pra se insultar E trocar desaforo Desgraçar a festa Pede desafio É gosto de cada um Mas eu conheço Um bocado de gente Que não gosta de desafio Porque o desafio Já é isso Outra coisa Às vezes eu fico à vontade Minha mulher fica preocupada Sabe Edmilson? Minha mulher fica preocupada Porque eu fico falando Dizendo alguma coisa Mas daqui A gente não filma Direitinho A cara das pessoas não Só que você vê A manifestação Quando tem aprovação De quem conhece Então o cara Que não sabe dirigir Tanto faz dizer Que eu errei Como eu não errei Então eu aceito Crítica Aceito sim senhor Mas você sabe O que você está dizendo? Raimundo Nonato Neto O meu ego Le aprecia Vejo tantas qualidades Nessa sua cantoria Que mesmo estando de noite Eu hoje ganhei o dia É um anjo É um anjo que lhe guia Pra lhe livrar do sufoco Ele é o rico Eu o pobre Ele é o lúcido Eu o louco E são tantos Seus predicados Que um dicionário É pouco Seu verso Seu verso me deixa louco E elogiado É clichê Me perdoe Nonato Costa Que me desculpe RC Eles dois são Dois gigantes Mas eu prefiro Você Pra duplicar seu cachê Aos meus fãs Faço pedidos O ferro do seu ferreira Faz meus vergailões Fornidos E o som do fim Do seu nome É música Pra os meus ouvidos Aos poetas mais queridos O seu talento desfila Quando você com Geraldo, Caetano, Feitosa e Vila Você se mantém no topo E eles no rabo da fila Você querendo aniquila Nos improvisos, Raimundo E Deus estava tão inspirado Quando lhe jogou no mundo Que faltou material Para fazer um segundo Hoje no fundo No fundo Mais que força A minha iguela Eu não vim caçar na mouro Eu não vim acender vela Vim só lhe dar um abraço Desses de quebra costel A Globo lhe põe na tela A rede recolhe a bande Vai ter quem grite Onde eu passe Vai ter quem fale Onde eu ande O magro e celo O poeta O piauiense grande Você é poeta grande E a música lhe embeveceu Quando ficou só na banda O Brasil lhe conheceu Mas não sabe o prejuízo Que a cantoria sofreu Eu acho o talento seu O que outro Aedo não mantém Eu me sinto bem mais rico Como um sultão no Arém Se tivesse dez por cento Do dom que Edmilson tem Você canta muito bem E aos ouvintes dá prazer Gosto muito de lhe ouvir E prefiro sempre lhe ver E puxar seu saco É a coisa que eu mais gosto De fazer Não tem quem consiga ter Metade do seu conceito No fórum é o meu juiz Na cidade é meu prefeito Quem na viola é esquerdo Na cantoria é direito Seu improviso é direito E eu sou um poeta canho Seu talento é muito grande Seu verso não tem Não é estranho E bendita mãe Que pariu Um gênio do seu tamanho Aqui só tem mais dois modos Um de Kerginaldo E o outro de Canarinho Eu peço permissão a Canarinho E a Kerginaldo Pra nós atender a Sara Sara de Manel É minha prima Minha sobrinha Tá certo? Ela pede, Donato Que você cante Lugar de Paz É Lugar de Paz? É, Sarinha? Lugar de Paz? O nome da música? O nome da canção? Ah, então... Não, tudo bem Não, isso é rápido Ele tem que pegar o violão Pô, Sarinha Sarinha, tenha paciência Porque a sua canção Tem que ser no violão Aí deixa ele terminar Os dois motos aqui Aí depois ele atende, Sara Vamos nós O mote de Canarinho Que é na sequência aqui O de Canarinho Depois o de Kerginaldo Canarinho disse Canarinho, pessoal É nosso vizinho ali de Lavras Poeta, comerciante Poeta mesmo Pra as bandas voar Tá certo? Que veio pra Os Pata A primeira vez Obrigado, Canarinho Quando a minha infância foi Se veio a minha juventude Já tomei banho de açude De jumento eu levei coice Já cortei cabo pra foice Já limpei mato de mão Já botei sal em ração Pra alimentar o gado E tudo fiz um bocado Quando morei no sertão Já fui a divertimento Já botei canga e novilho Já comi cuscuz de milho Que mãe não punha fermento Já passei de jumento E viajei de caminhão Pilei arroz em pilão E depois comi cozinhado De tudo fiz um bocado Quando morei no sertão No sertão que me compôs De bunina eu senti cheiro Fiz traquinagem primeiro Pra mãe castigar depois Eu já despoupei arroz Com minha irmã num pilão Que parecia um baião Um por dois poetas tocado Já eu também tudo Eu fiz um bocado Quando vivi no sertão Lá não vivem jururu Já trabalhei no roçado Já corri atrás de gado Já espantei cururu Já matei muito anambu Corduniz e azulão Só nunca matei cancão Que o bicho magro danado De tudo eu fiz um bocado Quando vivi no sertão No sertão perto da mata Que é a terra que eu destaco Já comi bolo de caco Também usei alpercata Já coloquei fundo e lata Já botei água em galão Tirando do cacimbão E levando pra dar o gado De tudo eu fiz um bocado Quando morei no sertão Muito bem é o campeão É, Nonato Neto, né Isabel Pra poder aprender o nome direitinho Nonato Neto só se deu bem No sentido de que é Ginaldo Porque tá com Edmil Se Edmil só se deu bem Porque tá com Nonato Neto É por aí, né, Ginaldo? A história Pois enquanto isso Eu vou fazer aqui o moto Dos meninos De lá essa aqui Mais de Joãozinho Aí nós encerramos com uma canção Nós vamos cantar Nem que seja dois Verso cada um Pra seu Orlando Sobeira Que seu Orlando Sobeira É meu vizinho É meu chefe Ou ele canta Ou ele fica com raiva E se ele ficar com raiva Vamos embora pro São Paulo Você é o poeta mais cortês Que a plateia daqui ganhou o dia Você é o melhor da cantoria Você é o maior no português Foi a sua importância que me fez Hoje à noite eu ganhar esse cachê E se essa festa virar um DVD Eu garanto a você Que vai ser show Eu só sou o que sou Porque estou Numa festa gigante com você Considero um poeta absoluto Edmil só um parceiro de Raimundo Com você um milésimo de segundo Vale mais que um instante de um minuto O seu som é a música que eu escuto Sua imagem é a tela da TV O seu preço é o dobro do cachê E se ninguém der do seu Do meu eu dou E eu só sou o que sou Porque estou Numa festa gigante com você Você é repentista de encanto Um poeta que ao público mostra flores Eu não falo por outros cantadores Por você eu falando me garanto Não seria feliz do mesmo tanto Se estivesse do lado de RC Mas tentando cantar o seu clichê Me tornar mais famoso Agora eu vou Eu só sou o que sou Porque estou Numa festa gigante com você Essa sua pessoa conhecida Tá aqui esbajando sentimentos Tem amigos que eu guardo por momentos Mas você vou guardar por toda vida Sua história merece ser ouvida Como um livro que todo mundo lê O seu verso tem gosto de patei Deus mandou me dizer porque provou Eu só sou o que sou Porque estou Numa festa gigante com você Raimundo foi por você Que pra cantoria vim Mundoquinha anunciou Que a festa já tá no fim E a noite foi uma festa No que depender de mim Pra decidir estou eu Por você me acompanhar Vou cantar lugar de paz Pra quem quer paz no lugar E quem iniciou no riso No final tem que chorar Mundoco mandou parar Meu improviso de linha Você fez mais uma sua Eu faço mais uma minha Que tá me dando vontade De teimar com o mundoquinha A cantiga sua em minha O talento está aberto Que eu estava com vontade De vir pra o campo deserto Cantar com os rivais distante Brincar com vocês de paz Como repente está certo O público aplaude de mão Mais oito ou nove minutos Foi um pedido de João Se eu começo a cantar ruim Ele vai virar o cão Mas não tem limitação O dom que Deus nos empresta Não vamos ligar pra hora Nem para o tempo que resta Que quem é bom no começo Quando é no fim também presta Tá muito bonita a festa E por aqui não tem vacilos Se o povo quiser estrofes De tuneladas ou quilos A gente amanhece o dia Cantando feito dois grilos Sem mudarmos os estilos Com o improviso na mente Enquanto houver uma nesga De luz no céu do repente Tem um repentista Traz de agradar quem tá na franja Legal 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 Quem bem sabe que não podia parar E sair sou eu Tem os acréscimos É por isso mesmo que vai ter os acréscimos Mas não pode deixar de atender A Marcos Túlio Você podia cantar aqui Fazer santo e mel de abelha Marcos Túlio Só fica satisfeito Se atender o quadrão mineiro Nós não estamos cantando aqui Só pra mundoquinha Então o problema é esse Supero qualquer distância Eles vão estar ali em tempo De jogar o chapéu no mato Mas se não sair o moto dele Se não sair o moto dele Ele passa a semana em um zambuado Me dando trabalho aqui Escuta Joãozinho Olha o moto Supero qualquer distância Pra ver o açude cheio Por quê? Aí você diz Não, o menino tava cantando Quem bem sabe é mundoquinha Que eu canto quase desse jeito Aí Quem bem sabe que não podia parar Era eu, não era irmão? Era com o Padre Ciron Era você Era Titinha Réa Nossa Mas aí precisa atender A João A Marcos Túlio A Orlando Sobeira Que tá em tempo de Não, vai, sente Sente, cidadão Bota abaixo Vai cantar dois versos ou três Do Homem da Roça Pra Orlando Sobeira Vai cantar Um quadrão Perguntado de Marcos Túlio E pro menino de Toto Vai ter que dizer Supero qualquer distância Pra ver o açude cheio Esses filhos do Anzégua Vem de ônibus Vem de trator Vem de qualquer coisa Né, Cristiano? Aí o menino de Toto Não podia sair daqui Sem ouvir o moto Podia tá fazendo aqui santo Acabou essa conversa Sou um admirador E declaro a minha atitude Pra ver água no açude Venho do jeito que for Venho de jegue ou trator Como papai sempre veio Se pra uns parece feio Pra mim tem muita importância Supero qualquer distância Pra ver o açude cheio Diversas léguas Eu ando pra fazer O que acredito Não há filme Mais bonito Do que um açude Sangrando No purão Carpas Nadando E o estucunaré No meio Que pra o meu pão É recheio E não tem melhor substância Supero qualquer distância Pra ver o açude cheio Eu sempre tive a atitude De afogar minha mágoa De contemplar sua água E sentir a sua virtude Se notícia do açude Me chegar pelo correio Eu toro o mundo No meio Mais facio A minha ânsia Supero qualquer distância Pra ver o açude cheio Deus escutou o meu pleito E abriu uma nova estrada Por Deus a chuva é mandada E por nós o açude é feito Eu também sou desse jeito No sonho Eu não boto freio Mês passado A gente veio Matado O espírito A ânsia Supero qualquer distância Pra ver o açude cheio É quadrão perguntado É quadrão perguntado né Marcos Tullio Aí um quadrão perguntado de Marcos Tullio Depois um pedacinho do Homem da Roça Passei o Orlando O Homem da Roça E o que era outra coisa O poeta vaqueiro Enquanto o menino vai pegar o violão Nonato Dormundoca vai pegar o violão Aí você canta uma canção sua Como é o nome? Quando estou com ela Tá certo Enquanto o Nonato prepara o violão Pra que serve arrasta pé? Pra todo mundo dançar Pra que que serve lanchar? Pra comer bolo e café Pra quem é que serve a fé? Pra se pôr no coração Pra quem é que serve a prisão? Pra quem fez algo de errado? Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Quem é que ganha dinheiro? Quem trabalha honestamente? De onde é o presidente? Do sudeste o meu parceiro Diga o que faz o padeiro Padeiro é quem faz o pão Porque se veste gibão Pra correr atrás do gado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Quem é rei do futebol Sabe o mundo que é Pelé Onde é a praça da Sé? Em São Paulo um grande hall Você admira escola Eu nunca tomei pifão Já sofreu por precisão Tomei o necessitado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Seu Orlando nos pediu Pra gente falar de roça Já foi homem do roçado Já tangeu boi de carroça E hoje carrega muleta Mas a mão ainda é grossa Quem é escravo da roça No nordeste brasileiro Na casa não tem conforto No banco não tem dinheiro E a roupa tem mais remendo Do que pedra no terreiro O ser humano roceiro Às vezes pesca de anzol Constrói um rancho na roça Dizendo palavra pró No inverno livra a chuva E quando é seco Livra o sol O ser humano sofre no sol Até na hora da morte Não transita em Lamborghini Não se hospeda em resorte E só um patrão sendo fraco Não vê que esse homem é forte Arroceiro sem passaporte Trabalha a semana inteira Se está de cabeça baixa E sente que uma carne cheira Pode olhar bem direitinho Que a mulher tá na porte Com pouca grana na feira E nem missa dominical Tem tanto calo na mão Do seu trabalho braçal Que se fizer curativo Vai falir o hospital Arroceiro é sensacional E dá valor a trabalhar Vez em quando passa O ferro numa pedra de amolar E bota a cabaça na moita Pra água não esquentar Sua vida é trabalhar Por isso é que eu lhe promovo Bem cedo come um manzap Meio dia almoça um ovo Enche uma cabaça d'água E volta pra roça de novo Nossa cantoria deu bastante bop Eu quero cantar e arrepiar cabelo Eu quero tocar sem nenhum apelo Eu quero acertar sem dar nenhum top Nosso Daniel pediu um galope E um pedido feito pra se apresentar Para Daniel eu quero cantar Da massa e da China A política russa Que eu não falto a ele Nem que a vaca tussa Nos dez galope E na beira do mar Por favor não chame astúcia de astuça Pode seguir firme que é o caminho forte Por favor não lave sentença de morte Não fale de Putin da política russa Porque desse palco ninguém me expulsa Na hora que eu pretendo cantar Abra a passarela que eu quero cantar Prepare o palanque que eu vim pra dar show Você é o diabo mas eu também sou José Miguel Alvo da Bela Meu amigo Orlando gostei desse show E meu muito obrigado por você ter vindo O feste de hoje foi bastante lindo Porque a plateia se entusiasmou Amanhã bem cedo pra lá pro divô Outra cantoria pretendo enfrentar Mas vou ter cuidado quando for guiar Para não bater nenhum caminhão Mas levo vocês no meu coração Nos dez galope da beira do mar Não fuja do ritmo desse seu baião Agrade a plateia no sinto socorro Porque nessa estrada há quilômetro eu corro E eu não perco nunca minha direção Tem um anjo perto do meu coração Existe um trouxando nesse meu altar Pode pegar forte que eu vim lhe enfrentar Não cante besteira que eu estou pronto Pra fazer repente Pra marcar o ponto Nos dez galope da beira do mar Eu quero cantar e a ninguém afronto Porque sou poeta dos profissionais Eu gosto bastante do clima de paz Se alguém desafia eu dou um desconto Mas como poeta também estou pronto Pra tocar viola e pra improvisar Eu só quero paz Você quer brigar Pra ter um registro nesse DVD E depois quando apanha não sabe porquê No dez galope da beira do mar Ele desafia o comigo e você Por isso é que eu digo que eu tenho um tesouro Se você é prata não mata o ouro Se você é rádio não mata a TV Vá sacar a grana para o meu cachê Vá abrir caminhos para me passar Que eu vou plantar flores nesse seu pomar Que eu vou botar carne nessa sua assada Que no nato é tudo e é de mil senadas Dos dez galope na beira do mar Obrigado meus amigos